Você tem o perfil para mudar o país. Esse jovem de apenas 16 anos acreditou no lema do programa Parlamento Jovem Brasileiro e foi um dos selecionados para representar o Piauí no projeto voltado aos alunos do ensino médio sobre a jornada de trabalho dos deputados federais. A ideia surgiu em 2013, durante as manifestações. Eu percebi que a maioria das pessoas que participaram das manifestações Elas queriam mudanças para o país, mas nem todas apresentaram projetos para acontecer essas mudanças. Isso porque boa parte delas não tinha conhecimento da Constituição. Para o orientador do jovem selecionado, o projeto dá oportunidade a alunos como Cleiton de vivenciarem o processo democrático. Esses projetos estimulam não só os alunos, mas também a nós educadores a acreditar que isso é possível. A escola pública está precisando dessa motivação e é dessa forma que nós vamos conseguir vencer os obstáculos. Com o projeto de lei que cria uma disciplina voltada aos jovens, com foco na educação e cidadania, Cleiton quer chamar atenção aos problemas dessa faixa etária. O jovem selecionado aguarda com ansiedade a oportunidade de aprovação do seu projeto de lei. A minha expectativa é representar bem o Piauí e que meu projeto seja aprovado.